Grace, The World of Rampa, capítulo 9 do audiobook Graça, o Mundo de Rampa Igualmente, impressões falsas podem ter existido parcialmente por seu próprio labor. Deixe-me explicar o que quer dizer. Há fotografias dele e desenhos feitos a partir dessas imagens que retratam-lo como ameaçador ou estranho. Ele tinha o hábito de, quando pousava para fins de publicidade e algo pelo estilo, de adotar uma severa, áustera expressão, bem diferente de seu habitualmente gentil olhar. Pelo que sabemos e por algum motivo próprio, talvez fosse um tipo de defesa. Ele pode ter desejado que para seu público sua personalidade aparecesse dessa forma. Apesar de esse zudez ser algo ameaçador, isso é outra coisa que tenho certeza que ele não queria transmitir. E estava bem longe de ser desse jeito em sua vida privada. Ele poderia ter sido firme e até mesmo assustador se a ocasião o justificasse. Mas isso não era o normal de todos os dias em seu comportamento. É mais do que possível, então, que algumas das reportagens extraordinárias sobre ele decorressem das primeiras fotografias. Como todos sabemos, as capas dos livros de bolso são sensacionalistas ao extremo. Porém, ele não tinha controle sobre elas. A ele nunca foi mostrada uma capa antes da publicação. Ele nunca foi consultado sobre as sinopses que aparecem nas capas. Todavia, os editores, obviamente, eram da mesma opinião do meu bem intencionado amigo. Igual a sensação do público, de quanto mais sensacionalista, melhor. Outro aspecto da mesma situação, uma falsa e enganosa impressão, era sua voz. Em geral, a voz da conversação humana é um bom indicador de personalidade e caráter. Se você ouvir uma voz antes de se reunir a pessoa, pode fazer uma bem precisa avaliação do que vai encontrar quando se confrontar com ela, finalmente. No seu caso, como sabemos, a sua boca e queixo tinham sido severa e brutalmente danificados por botas japonesas nos campos de prisioneiros de guerra. Em outras palavras, com chutes selvagens. E eu sempre senti que suas cordas vocais foram similarmente devastadas ou alteradas através dessa crueldade. E que ele tinha sido chutado na área do pescoço, igualmente. Porque sua voz não tinha a ressonância e profundidade que eu sentia que teria possuído originalmente. Ele falava baixinho, o que quase certamente seria natural para ele. Mas a sua voz era fina, o que era absolutamente anormal para sua personalidade. Quando ele falava ou fazia gravações para pessoas de fora da família, empreendia um esforço consciente para controlar a voz e dar-lhe a força e a profundidade que faltava agora. E para um ouvinte perspicaz, deveria ser evidente que ele estava fazendo um empenho. Sua voz soava mal e parecia forçada. E o ouvinte podia muito bem ter se questionado o porquê. Ciente de que lhe faltava a capacidade para falar, como lhe teria feito antes da tortura, ele se esforçava para recriar a voz. Mas, ao fazê-lo, em vez disso, criava uma enganosa impressão de alguém tentando causar uma impressão. Como falei, foi apenas recentemente que me tornei ciente de alguns dos absurdos que circularam sobre ele. Por exemplo, tem sido noticiado que Lovisan Rampa era egocêntrico, dominador, irrazoável e opinativo. Possuidor de um temperamento ruim, que ele realizava sessões espíritas. Eu acho difícil identificar essa pessoa. Logo, vamos olhar para as acusações e analisá-las à luz do que tem sido atribuído a um homem conhecido por sua bondade e amor para com os outros. Estou bem ciente que tenho afirmado, em mais de uma ocasião, que quem foi Lovisan Rampa não é a matéria. Porém, o que ele ensinou, sim, e me atenho a essa premissa. Ao mesmo tempo, me pediram para escrever sobre sua bondade. Por isso, é importante se obter uma leitura precisa, ou a mais próxima da realidade quanto possível, da forma como ele era na vida privada. Egocêntrico A marca de um egocêntrico é seu uso frequente da expressão eu e mim em uma conversa. E uma aparente incapacidade de perceber que o resto do mundo não está interessado em sua conversa sem fim sobre suas próprias façanhas e espertezas, com as quais dominam as trocas sociais. Com sua visão míope do mundo, contemplado através de um conjunto de olhos só, os seus próprios. Uma pessoa como Lovisan Rampa, cuja vida foi dedicada a ensinar aos outros e para o relacionamento com o próximo, logicamente nunca poderia ser acusado de ser egocêntrico. Ele raramente falava sobre si mesmo, e poderíamos até mesmo chegar a ter a sensação de que ele não tinha interesse em sua própria vida. Ele escrevia sobre isso, mas se nunca tivesse escrito seus livros, duvido que eu iria saber algo sobre seu início de vida. Ele era um homem do presente e do futuro, não do passado. Seu interesse estava no próximo e no bem-estar universal. Nas raras ocasiões que ele recordava alguma coisa de seu passado, algo o chamava a atenção. Isso era tão raro que valia a pena ouvir. Parte de seu sucesso foi que ele vivia no presente e não tinha nenhum desejo ardente por coisas do passado. Era como se uma cortina fosse urdida sobre o passado. Esse não tinha qualquer significado concreto. Se foi, acabou. O passado é o que você aprendeu e o que você faz hoje. E hoje é o que constrói o amanhã. Você pode argumentar que seus livros foram tudo sobre o seu passado, o que é absolutamente verdade. Mas eram separados de sua vida do momento. Ele não vivia a sua escrita. Isso era seu trabalho. É um fato que ele acreditava firmemente no respeito próprio, na consciência própria e na autoconfiança. E ele foi um exemplo de alguém que possuía as características decorrentes da crença de que o primeiro dever é para consigo mesmo. Em sua opinião, cada um de nós tem uma razão para viver. E é importante cuidar de si mesmo, física, mental e espiritualmente, a fim de cumprir seu propósito. Se você se permite tornar-se, por exemplo, viciado em drogas ou álcool, está colocando sua saúde física, mental e espiritual em risco. E não pode, por qualquer esforço seu de imaginação, fazer um trabalho decente no mundo. Você só poderá se tornar uma influência negativa. É assim. É seu dever moral cuidar de si mesmo. Mas isso seria um egoísmo dele possuir autoestima, autoconhecimento e autoconfiança? Eu acho que não. Muito obrigado por você estar aqui. Se gostou, deixe o seu like. Compartilhe com quem você acha que vai gostar. Se inscreva no canal. Até mais. Então, a gente se vê no próximo áudio e no próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais.